Olá, bom dia internauta de todo o Brasil. Nós estamos aqui na Interativa, né? Isso é uma loja que fica localizada no bairro do Junco, aqui na cidade de Sobral. E atenção, hein? Você que ainda não aproveitou para comprar o presente do Dia das Mães. Olha só, aqui tem até café da manhã. Que delícia! A Interativa é uma loja que está com as seguintes promoções. Opa! É festa, é festa, galera. Olha, você é proprietária da loja, né? Certo. Como é que está as promoções? Só o Livando Alves, repórter, chegando aqui na Interativa. Como é o nome da senhora? Marlene. Oi, Marlene. Tudo bem? Um prazer conversar com você. Eu estou vendo aqui que a sua loja está com uma promoção sensacional para o Dia das Mães, né? Nós temos aí o Guia de Preços. Inclusive, tem peça aqui que está custando R$ 29,90, né? R$ 39,90, R$ 49,90. Fala aí para os clientes, como é que está essa promoção? Bom dia! Bom dia, Olivando. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Convidando vocês para vir conhecer a nossa loja. Estamos com promoções imperdíveis, ok? Nós estamos com peças a preço de bazar. 70% da loja estamos com preço de bazar. Peças de R$ 59,90 por R$ 29,90. Peças de R$ 89,90 por R$ 39,90. E peças até de R$ 129,90 por apenas R$ 49,90. Não perca a oportunidade de deixar a sua mamãe lindíssima aqui com as novidades da loja imperativa. Fale para a gente como é que é a forma de pagamento por ocasião dessa promoção que você está fazendo para o Dia das Mães. Se você não tem o dinheiro hoje em espécie para comprar o presente da sua mamãe, você não vai deixar de levar o presente dela aqui na imperativa. Nós trabalhamos com cartão de crédito, parcelamos para ficar bem levinho para o seu bolso. Você não vai sair satisfeito, garanto. Certo, o endereço aqui da loja? É Rua Coronel Frederico Gomes, número 1638. Para ser mais precisa, ao lado da loja Fio a Fio. Ah, da minha amiga Maria de Jesus, um grande abraço. Ela está acompanhando a gente com certeza. Então, é a interativa. Interativa. Aliás, é imperativa, né? Isso. Eu estou falando errado. Isso. É imperativa. Olha aqui, aqui tem o café da manhã. Que delícia, né? Tem, você pode vir tomar um cafezinho da manhã. Você é a cliente? Zaira. A Zaira. Prazer, Zaira. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ok, está aí a Zaira já participando aqui do café da manhã. Vou mostrar as peças, né? É importante a gente mostrar aqui as peças. Olha aí. Vamos, nós temos aqui vestido longo, lindíssimo, de R$ 59,90 por apenas R$ 29,90. Isso. Nós temos macacãozinho. Olha, olha aí. Tem as mães mais jovens, né? Tem as jovens que a gente não pode esquecer. Está com preços imperdíveis. Temos conjuntinhos também, conjuntinhos com preço da promoção de R$ 49,90. Olha, imperdível. Pra mamãe que veste o tamanho de R$ 46,00, R$ 48,00, R$ 50,00. Nós temos modelitos muito bonitos. Aqui nós temos vestidos de R$ 79,90 por apenas R$ 39,90. Grande variedade de vestido, macacãozinho. Nossa, cada peça bonita, né? Muita peça linda. Vai deixar a mamãe bem bonita, né? A nossa acabou de fazer reposição em peças lindíssimas aqui pra presentear a sua mamãe. Vamos deixar a mamãe bonita nesse dia, né, gente? A gente sabe que a mamãe tem que ficar bonita todos os dias. Mas hoje em especial, com preço especial, você não pode deixar de vir presentear a sua mamãe aqui na imperativa. Vamos aqui pra esse outro setor aqui. Olha aqui, esse outro setor aqui, mercadoria de primeira qualidade. Inclusive, a menina me informou que essas mercadorias chegaram ontem, não é isso? Exatamente. Olha aqui, olha que blusa bonita, hein? Lindíssima. É uma promoção sensacional, não é isso? Essa promoção que vocês estão fazendo aqui na imperativa. Você não pode deixar de presentear a sua mamãe nesse dia tão importante, não é isso, gente? E detalhe, sabemos que as coisas não estão fáceis pra ninguém, mas a imperativa pensou nisso. A imperativa trabalhou pra deixar que você ficasse à vontade de, de acordo com o seu bolso, você não deixar de presentear a sua mamãe. Vamos mostrar as peças, vamos mostrando aí, vamos mostrando ao vivo. Essa, olha aí. Olha essa blusa, no toque de seda, lindíssima. Blusa de R$ 89,90 por apenas R$ 39,90, ok? Mais uma peça, né? Uma peça super alinhada, ok? Essa blusa de R$ 89,90 e hoje ela está por R$ 39,90. Ok. Aqui você pode observar também que na imperativa nós temos sandálias também, né? Como é que é essas sandálias? Explica pra gente aí. Essa sandália é a sandália do momento, é a sandália tratorada, ok? Altamente confortável pra todas as idades, com preço imperdível. Somente hoje, R$ 49,90. Mas cabe certinho no pé da mamãe, né? Olha aí o que é que está faltando, hein, gente? Tem que vir aqui na imperativa, fica aqui no bairro Campo dos Velhos, bem pertinho da loja Fio a Fio. Olha que sandália bonita, o que é que você está esperando, hein? Venha logo, aproveite essa promoção, hein? Olha aí, ó. Você que está acompanhando aí a nossa página, nosso site, sobralnamidia.com.br, hein? Que sandália bonita, só na imperativa você vai ter essa oportunidade de comprar mais barato, não é isso? Com certeza. Vamos ver com a rio. Hoje a loja vai estar aberta até às 7 da noite. Amanhã nós vamos estar das 8 da manhã até às 7 da noite, pra garantir que você tenha um tempinho pra vir aqui presentear a sua casa. Repita o endereço da loja. Rua Coronel Frederico Gomes, número 1638, ao lado da loja Fio a Fio, da nossa amiga Maria de Jesus, ok? Campo dos Velhos. Um abraço pra você, muito obrigado, esperamos que hoje o dia seja bastante movimentado e que muita gente venha comprar o presente da sua mãe aqui na imperativa, tá bom? Eu agradeço, obrigado por tudo e feliz dia da mamãe pra todas as mamães do nosso país.